Fala família, mais um Sepúlveda Responde. E antes de perguntar, eu gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal e principalmente participe lá do meu Instagram. Acessa lá o meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Beleza? Vocês vão poder acompanhar todos os descontos e promoções aí dos meus patrocinadores. Vamos lá? A pergunta é do Anderson Chiarelli. E aí o Anderson coloca aqui o seguinte, Chico, bom dia, tudo bem? Meu nome é Anderson, e Anderson Chiarelli, sou membro do seu canal. Muito obrigado, Anderson. É muito importante a participação de vocês como membros do canal, porque vocês estão me apoiando aí todos os meses. Então se você quer se tornar um membro, se eu já te ajudei em algum momento da minha trajetória aqui no YouTube e você quiser retribuir, e claro, se você tiver condição de retribuir, clica aqui no botão Seja Membro e você vai entender como é que funciona. E aí o membro aqui do canal, o Anderson, ele continua daqui da seguinte forma, gosto muito das lives e das entrevistas que você está fazendo. Às vezes só consigo ver no dia seguinte, mas não perco nenhuma. Parabéns, é muito top. Estou escrevendo, pois estou com uma dúvida. Vê se você pode me ajudar. Em janeiro desse ano, vendi a minha 883, ano 2016, na intenção de comprar uma outra 883, zero quilômetro. E ele está falando de uma Harley Davidson, Sportster 883. E ele diz aqui, eu sou jaquetinha e risos. Mas acabei não comprando e logo depois começou a pandemia, o que adiou os meus planos. Minha pegada não é muito as custom, mas as clássicas, modernas. Das Harley Davidson, gosto somente da 883 pelo estilo dela e também por ser Harley. Gosto tanto que no ano passado fiz o curso Conheça a Sua Harley do querido, e aí eu que estou dizendo querido, porque eu acho um querido mesmo, Cris Miranda, excelente. Canal Garage Metallica. Acessem, acompanhem o Cris. Ele dá muita dica importante. E eu estou querendo trazer o Cris para cá. Cris, preciso de você aqui nas entrevistas, hein? Cris Miranda. Continuando, então ele assistiu o Conheça a Sua Harley, que é um curso ministrado pelo Cris Miranda, da Garage Metallica. Foram dois dias de muita informação sobre a manutenção básica das Harley Davidson. A minha única dúvida existe, mas por conta dessas notícias que estão circulando sobre a Harley, e também com a possibilidade das Sportster saírem de linha. Estou com medo de comprar outra 883 e no futuro ficar com dificuldade de peças. Até porque acontecer da Harley ir embora do Brasil. Caramba. Até porque pode acontecer da Harley ir embora do Brasil. Como aconteceu com a Índia. Caso as vendas piorem. Já que as vendas serão por encomenda. Eu tenho 49 anos e penso em comprar uma moto para ficar no mínimo 10 anos com ela. Ele bota aqui entre parênteses, casar. Pensei pelo motivo acima em deixar a Harley de lado, que é uma paixão, e ir para a Triumph. Das motos que estava olhando, gostei da Street Twin. Inclusive, pelo preço ser igual da 883. Conhecimento que você tem a respeito do motor das Bonneville. Você acha que são duráveis a ponto de poder ficar mais de 10 anos com essa moto? Com uma moto dessa? Estava pesquisando sobre manutenção e as Bonneville só fazem revisão a cada 16 mil quilômetros. Nas Harley Davidson, é a cada 8 mil. Ficando cara. Mas, comparado às Harley Davidson, acredito que ficam elas por elas. Por causa da quilometragem, que é o dobro. O que você acha? Estou exagerando em trocar de marca. Caso eu compre 883, com o tempo, vou ficar na mão com a relação às peças? Obrigado pela atenção. Fica com Deus. Beijo. Anderson Chiarelli. Vamos lá, Anderson. Papo reto. Não vejo problema nenhum de você ir para a Triumph, tá? As Bonneville são motos excelentes, duráveis. Sim, acredito que elas durem 10 anos. São motos muito confiáveis. A mecânica é muito confiável. Eu não vejo problema nisso. É uma questão de gosto. Se você tem interesse, se você for na Triumph e montar numa Bonneville, e gostar, achar que a ciclística é diferente, e aí é o seguinte, as Bonneville têm muito mais eletrônica embarcada. São motos muito mais confortáveis. Elas têm aí uma segurança, porque é realmente muita eletrônica. Pelo fato de também ter muita eletrônica embarcada, tem um ponto negativo, que você tem aí uma maior possibilidade de dar BO. Quanto mais eletrônica, mais BO. Lembrando que uma 883, ela de eletrônica, ela só tem a rede mesmo, ela tem uma fiação de uma rede para poder ficar linkada com a ECU, porque quando você leva lá na rala, eles conectam lá a máquina lá que faz o scan, na 883. mas de eletrônica mesmo, ela só tem o ABS. Acabou. Não tem controle de tração, não tem punho aquecido, não tem zora nenhuma. Coisa que as Bonneville têm, que são confortos, é mais conforto, é mais segurança, você tem o controle de tração, você tem um freio ABS mais efetivo, inclusive, bem melhor do que o da Harley, e você tem mais eletrônica. E ainda mais essas mariquices, como diz meu querido Zé Varela, o V-Max Rider lá de Portugal. Como, por exemplo, o aquecedor de punho. Tudo isso favorece para que dê problema no futuro. Não estou dizendo que vai dar problema, mas quanto mais eletrônica, mais possibilidade de dar BO. E aí é uma questão de gosto, se você for lá na Triumph gostar, achar legal, e são legais, as Bonneville são muito legais, são motos duráveis. Aí é uma questão sua, de gosto. Em relação à manutenção, eu concordo, elas por elas. Eu acho ainda que a Triumph é um pouco mais salgada, e a Triumph, você sim, tem mais dificuldade para achar peça. Até porque tem uma rede de concessionárias bem menor do que a Harley Davidson. E aí vamos lá. Chegando ao ponto. Se eu acho que vai ser um prejuízo você comprar uma 883. Não, cara. Eu tenho uma Iron 1200, eu não tive medo nenhum. Não fiquei com receio. E sim, elas vão sair de linha. Esse motor Evolution, ele não vai durar muito tempo. É um motor que não tem mais soluções. Os engenheiros não vão conseguir tantas soluções para um Promote 5 e um Euro 6. Eles não vão conseguir mais soluções. E lembrando, o Promote 5 aqui vai chegar lascando todas as empresas, chutando aí a porta. muitas empresas, muitas montadoras vão ter que se virar aí para poder solucionar essas questões de emissão de poluentes. E esse motor Evolution já está no limite, está no talo. Eles estão tentando aí várias soluções no limite. Lembrando, o motor Evolution, ele está em operação desde... Esse mesmo motor, ele está em operação desde 86. Então, é um motor que realmente já se pagou centenas de vezes. a Harley Davidson, ela lucra muito e é um motor muito bom. É um Fuscão, como disse aí o Carlão Mili Duque, o próprio China. É um Fusca, galera. É um Fuscão, motor varetado, motor muito durável. E é uma moto que está aí para durar décadas. Tanto a 88... A linha Sportster. Tanto a 883 quanto a 1200. Minha opinião. Cara, não estou preocupado. A Harley não vai sair do Brasil. Acho muito difícil a Harley sair. A Harley está muito bem solidificada aqui no país. Sim, eles estão passando por dificuldades financeiras. Eles estão lá com problemas de vender moto. Eles agora estão com o novo CEO, que era o cara da Puma, que salvou a Puma aí, da falência. E o cara conseguiu dar a volta por cima. A gente está torcendo aí que ele também tome algumas posturas que ele já está tomando aí, que eu não concordo, mas que salve aí a Harley de alguma forma. Mas, cara, acho muito difícil você ter dificuldade de conseguir peça para a 883, mesmo que ela saia de linha daqui a 5 anos. Acho difícil você ter dificuldade para achar peça, porque foi uma das motos mais vendidas da Harley. E mesmo assim você vai conseguir peça. Não é difícil, tá? A Harley, ela continua dando suporte aí de peças para várias motos que já foram descontinuadas. Então, acho que você não vai ter problema com isso, assim como eu tenho a minha Sportster e não estou nem um pouco preocupado, tá? Quero ter a minha também por uma década, pelo menos, ou mais. E caso, eu realmente não acho um negócio melhor para trocar de moto. Mas, assim, até o momento não tem interesse nenhum de trocar ou por receio de sair de linha. Não, cara. É uma moto muito fiável, muito confiável, uma moto muito robusta. Cara, ela não quebra. Se você faz a manutenção preventiva, ela não quebra. Ela tem aí a desvantagem de não ter eletrônica nenhuma, né? Você só tem o ABS, de fato, e a ICU, injeção, corpo de injeção, tal, e a ICU. Mas é tudo muito simples, muito básico, é uma moto muito básica. Então, por isso que ela não dá problema. Então, é uma moto muito confiável. Em relação a você comprar uma moto, esperar agora ou comprar depois, cara, sinceramente, se você fizer uma pesquisa, a Harley Davidson, ela não aumentou o preço das suas motocicletas. Assim como a Triumph também não aumentou. A Triumph está fazendo muitas promoções interessantes, assim como a Harley Davidson. e aí eu vou dar um exemplo da Harley. Aqui na New Bahia, Harley Davidson, eles estão fazendo uma promoção aí. Deve se abrir que não é promoção, né? Eles estão fazendo aí vendas já há algum tempo e você pega uma 883 dando 10 mil de entrada e juros de 0,99 pelo Bradesco, eu acho, e fica a parcela de 900 reais. Então, está o mesmo preço praticado de antes da pandemia. Então, eles não aumentaram o preço. Então, isso é muito interessante para quem... E aí, lembrando, tá, galera? Quem tem condição de pagar isso, esse valor, essa prestação alta, realmente vale a pena para quem tem condição. Então, eu não vejo por que não comprar uma Triumph, uma Bonneville, uma 883, uma Iron 1200, uma Sportster. Eu não vejo o problema de você comprar nesse momento, se você quer comprar alguma dessas dessas duas marcas, seja a Triumph, seja a BMW, não que a BMW aumentou, mas a Triumph e a Harley Davidson, eu não vejo problema porque o juros está sendo o mesmo juros praticado de antes da pandemia. Isso está muito legal e aí deixo meus parabéns tanto para a Triumph quanto para a Harley Davidson. Então, e a Harley daqui de Salvador, a New Bahia, está praticando o mesmo juros de antes da pandemia. eles não aumentaram o preço nenhum. Isso é muito legal. Então, eu acho que quem está querendo comprar agora é uma boa possibilidade aí, até porque você vai comprar... Eu lembro que eles baixaram até a entrada. Agora a entrada é de 10 mil reais. Então, vale a pena. Tá bom? Então, é isso. Se você tem uma Harley na tua cidade, entre em contato. Se você é daqui da Bahia, do Nordeste, entre em contato com a New Bahia Harley Davidson, vale a pena. Faz a cotação, aperta os caras para ver se consegue desconto, vale a pena. E se você quer uma Triumph também, entre em contato com o pessoal da Triumph, vê lá a forma de pagamento, juros para a sua Bonneville, vale a pena. E aí, eu dei aqui os pontos, tá? Não vou dizer, olha, compre a Bonneville que é melhor do que a 883, compre a 883 que é melhor do que a Bonneville. É muito do seu perfil, tá? Eu optei por uma Sportster 1200. É uma moto muito mais confiável, com menos eletrônica, claro que é menos confortável, menos segura do que uma Bonneville, mas é uma moto que eu sei que vai ficar aí 10 anos comigo sem BO, tá bom? Deixa aqui o comentário de vocês, eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham disso tudo? Vocês concordam comigo? Deixa a opinião de vocês, vale textão, tá valendo tudo, um beijo para vocês e até amanhã. Me sigam no Instagram e, ah, deixa o joinha, vou deixar aqui um tempinho aqui, deixa o joinha agora, vai, ajuda o tio Chico porque esse joinha faz com que o maldito robô do YouTube aumente a relevância do canal, tá bom? Deixa o joinha, taca o dedo aí no like, um beijo para vocês e até amanhã às 7 da manhã. Tchau, tchau.